Rádio Bodão no Youtube, atenção informação gente, professor sai de Marabá e executado ao chegar na rodoviária de Pará, o Apebas. Você está aqui no canal da Rádio Bodão no Youtube, eu vou te contar agora mesmo essa história lamentável, hein gente? Clima de violência muito grande, se inscreve aqui no canal, comente e ative o sino. Kaique sacava dinheiro em um caixa eletrônico quando foi alvejado. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter motivado, ou quem seja o autor dos disparos de arma de fogo que tiraram a vida do professor Kaique José Dias Oliveira, de apenas 23 anos. O crime ocorreu no terminal rodoviário de Pará, o Apebas, na madrugada de 11, terça-feira, 27. Assim que o jovem desembarcou de uma van que saiu de Marabá, conforme a polícia civil, o caso foi registrado por volta de uma hora. Assim que desembarcou, o professor parou em um dos caixas eletrônicos da rodoviária para efetuar saque de dinheiro, e foi surpreendido pelo assassino, que disparou diversas vezes contra ele. A vítima morreu ainda no local, enquanto o executou. Fuziu. O corpo foi removido pelo IML, e a polícia científica realizou a perícia no local. De acordo com a polícia civil, as investigações tentam elucidar o fato. A vítima morreu ainda no local, sem chance de socorro. A reportagem identificou que a vítima era professor de matemática em uma escola privada, que tem unidades tanto em Marabá quanto em Pará, o Apebas. Rádio Bodão no YouTube, meus amigos, comente aí, compartilha. Agora a polícia vai estar aí tentando identificar aí, que é uma coisa que virou praticamente rotina aí, esses pistoleiros aí, tá executando pessoas aí nessa região de Pará, o Apebas, a Marabá, hein. Lamentável, clima tenso aí, mais uma bronca aí pra polícia resolver. Se inscreve aqui no canal, comente e ative o sino. Valeu, Ronaldo Modesto.